Foi neste hospital de Ribeirão Preto que a menina de 12 anos e grávida de 4 meses e meio passou por exames na manhã desta terça-feira. Daqui do Hospital das Clínicas, a garota voltou para a cidade de São Carlos, onde está morando com a tia. Foi ela que resgatou a sobrinha na semana passada, depois de descobrir que a criança estava sendo abusada pelo pai. Por chamada de vídeo, Adriana, que não é tia biológica, mas considerada pela família, falou como foi a reação da menina ao saber que estava grávida. Eu fiz um teste, tem toda uma história atrás disso, eu estou só resumindo. Eu fiz o teste, que a gente viu que ela estava grávida. A primeira coisa que ela me falou é, como é que eu faço para tirar isso? Eu não quero isso. Tira isso com o que? É com uma faca? Eu falei, não, não é assim, meu amor. E aí a gente foi conversando, conversando, aí eu pedi ajuda do Conselho Tutelar, da Ariane, aqui de São Carlos, que muito me ajudou. A mulher é uma pessoa maravilhosa, me ajudou demais, foi ela que me orientou a levar para a Santa Casa, tudo. Só que aí eu tentei convencê-la que o nenê podia nascer e a gente cuidar. Aí ela falou que não, que ela não ia cuidar. O irmão da criança também está morando com a Adriana. Ele tem 22 anos e lembrou da morte da mãe deles, que foi assassinada pelo pai, na cidade de Bonito, na Bahia. Aí ele já chegou, ele já foi arrumando as coisas numa mochila preta, né, colocando roupa, documento e tal. Aí tal, ele foi e colocou essa mochila do lado de fora de casa, junto da porta da cozinha, né. Aí a nossa mãe já foi chegando, aí ele já foi começando a discutir com ela, porque ele era muito ciumento e muito violento também em casa. Aí o pai foi discutindo, aí nesse momento estava eu e mais três irmãos na sala de jantar. Nossa mãe estava na cozinha fazendo o jantar, né. Aí ele só aguardou quando ela entrou pra dentro, porque ela ia chegando perto da porta do quarto, ela estava de costa. Ele já veio de fora, já mandou a gente sair da frente, já veio um pedaço de madeira na mão. Aí deu a primeira paulada assim na nuca, né, pegou na nuca dela. Ela já caiu assim escorada um pouco na parede e depois caiu no chão. Aí ele já veio dar umas outras três pauladas nas costas dela, né. Aí ele já pegou a mochila, jogou pela cima dele, pegou a mochila que estava fora e correu pra uma fazenda de café que tinha próximo, né. Os filhos passaram a morar com uma tia materna, que entregou os sobrinhos para o pai quando ele saiu da cadeia. Eles foram morar em Goiânia, onde aconteciam os abusos, como conta o irmão, que começou a perceber o que estava acontecendo. Ele dormia no chão solteiro, sozinho com ela e eu dormia em outra, com meu irmão mais novo, sabe. Ele colocava esse colchão na cozinha, separado, né, lá do quarto. Aí nesse mesmo dia foi que ele já tentou abusar dela novamente, né, que ela vinha correndo já da cozinha que ela dormia, né, que eu tinha colocado o colchão lá pra dormir lá. Ela vinha correndo pro quarto e já acabou meio bagunçado assim. Aí eu já fiquei meio desconfiado já, né. Eu vomitava, ficava sentindo muito injuro também. Aí já comecei a desconfiar, né, que ela tinha alguma coisa, ela estava escondendo alguma coisa. O aborto da criança foi autorizado pela justiça, mas a tia não pode falar sobre o assunto. A decisão já saiu, mas eu não tenho autorização pra falar ainda a decisão, né, saiu a decisão, mas eu não tenho autorização do conselho tutelar ainda pra falar. Adriana diz que está difícil aceitar o que aconteceu. Na minha opinião, que deveria fazer o aborto até de início, mas depois que eu vi a ultrassom, que eu vi a nenê, eu vi que é uma menina, que ela é grande, sabe, ela é formada, tudo ela não tem culpa, né. Na verdade a tia jogou ela pra isso, né. Foi a tia, não tem outra coisa. Se a tia desse amor e carinho pra ela, ela não estaria com o pai, hipótese alguma, nada disso nós estaríamos passando hoje. Porque a gente está fazendo um resumo aqui, você não tem noção do que nós passamos, do que nós choramos, sabe. Uma das irmãs, né, são duas. Uma delas caiu no chão, pra você ter uma ideia. Chorou tanto que você não imagina. Se você ouvir a história dela falando, nós como ser humano é de vomitar, é de vomitar, isso é um monstro.